Fá Divaldo, Divaldo, Fica com Deus, esse rap é ligado a você Fica na Santa Fásca, a gente tá aqui na terra, jamais vai te esquecer Qualidade incomparável DJJ Abrilão Dia 8 de agosto, Fadinho saiu de casa Falou com a família e com a rapaziada Na casa de um amigo, apanhou o seu blusão A noite tava fria, fez sentir a aflição Uma semana antes, falou com o DJ Adriano Disse que ia morrer, e que isso não era engano E que todas as noites, ele falava com Deus Para que protegesse aquele pobre filho seu Mas só que infelizmente, o destino foi covarde E por volta de 11 horas, lá na vila dos milagres Esvadinho foi cercado, amarrado e torturado E com muita maldade, ele foi executado Toda sua família, hoje sente sua falta Os amigos de infância, lamentam com muita mágoa E hoje eu me pergunto, onde isso vai parar? É droga, violência e os jovens a se matar Pra essa juventude, vou deixar o meu aviso Que quem com ferro fere, com ferro será ferido Para se manter vivo, tu não podes vacilar Pois o mundo hoje em dia, não está pra se brincar Mas que Deus o proteja, e ponha-o num bom lugar E nós aqui na terra de vazio vamos lembrar A justiça divina tarda, mas não vai falhar Peço de coração, dessa guerra acabar Pra sempre vou lembrar, para sempre vou lembrar Do amigo que se foi, para nunca mais voltar Pra sempre vou lembrar, para sempre eu vou lembrar Do amigo que se foi, para nunca mais voltar Dia 8 de agosto, vadinho saiu de casa Falou com a família e com a rapaziada Na casa de um amigo, apanhou o seu blusão A noite tava fria, depois sentia a aflição Uma semana antes, falou com o Didi Adriano Disse que ia morrer, e que isso não era engano E que todas as noites, ele falava com Deus Para que protegesse aquele pobre filho seu Mas só que infelizmente, o destino foi covarde Por volta de 11 horas, lá na vila do milagre Vadinho foi cercado, amarrado e torturado E com muita maldade, ele foi executado Toda sua família, hoje sente sua falta Os amigos de infância, lamentam com muita mágoa E hoje eu me pergunto, onde isso vai parar? É droga, violência e os jovens a se matar Pra essa juventude, vou deixar o meu aviso Que quem com ferro fere, com ferro será ferido Para se manter vivo, tu não podes vacilar Pois o mundo hoje em dia não está pra se brincar Mas que Deus o proteja e ponha-o num bom lugar E nós aqui na terra de vadinho vamos lembrar A justiça divina tarda, mas não vai falhar Peço de coração, pra essa guerra acabar Pra sempre vou lembrar, para sempre eu vou lembrar Do amigo que se foi, para nunca mais voltar Pra sempre vou lembrar, pra sempre eu vou lembrar Do amigo que se foi, para nunca mais voltar